da Horta, Eberon da Candelária, Eberon J.I. da Criação Vena, Eberon J.I. das Bandeiras, Centro do Dia Pouro à Criança da Santa Casa da Misericórdia da Madalena, Escola Básica e Secundária da Madalena, Eberon da Madalena, Jardim Infância da Madalena, São Roque do Pico, a Escola Básica e Secundária, Eberon, São Roque e Grupo Escolar São Roque do Pico, Grupo Esportivo Rádio do Pico, Universidade Sénior da Ilha do Peal, e da Madalena, Gordim da Liza Medais, Capitão Branco Esportivo da Ilha do Peal, Grupo Interdente Ilha Azul, também da Ilha do Peal, Estudeiros do Agrupamento 108 da Candelária, Estudeiros do Agrupamento 1219 de São Mateus, Cira Armónica Lira Madalena, Persez Cidade Persez Cidade